Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar de lançamentos. É de novidades que vocês gostam? Novidades nós teremos no vídeo de hoje. Prestem atenção, gente. Chegou aqui pra mim a nova coleção da linha Designers. Isso mesmo! Vocês irão encontrar como www.gvdesigners.com.br E essa é a nova linha do mesmo grupo da JA Essence de Lavi. Sendo assim, vocês já podem esperar por qualidade, similaridade e desempenho. Vamos lá, deixa eu apresentar pra vocês o que chegou aqui pra mim. Gente, olha que linda a apresentação. É bem diferente da JA, tá? JA Essence de Lavi trabalha mais com exclusividades. Inspira perfumes delixo, entendeu, gente? Perfumes exclusivos. E essa linha Designers veio pra poder nos trazer aquelas fragrâncias que o mundo todo conhece, né? As fragrâncias Designers de verdade, que trabalham com moda. Deixa eu mostrar pra vocês a apresentação da linha Designers da gvdesigns.com.br Olha que bonita é a caixa, é essa a apresentação, né? Vem nos frascos de 100ml. Olha que legal, gente. Isso que eu vou mostrar pra vocês. Vem nos frascos de 100ml, mas também temos frascos de... Vocês tanto pedem, vocês tanto amam, né? 25ml. Olha aqui o frasquinho de 25ml. Que novidade genial, gostosa, que vocês pedem por demais daí do outro ladinho. Então tá aqui, ó, gvdesigns.com.br Aqui está a rede social também, pra vocês seguirem lá, ok? Segue a minha rede social aí também, gente. Vamos interagir, bater papo lá no Instagram. Agora vamos contar, vamos falar sobre as fragrâncias que chegaram pra mim. Esse frasco de 100ml que eu tô mostrando pra vocês é do Brush Crystal. O amam. Deixa eu mostrar também frasco, né, gente? Mostrei só a embalagem. Por enquanto só a embalagem. Agora deixa eu mostrar pra vocês o frasco. Olha que lindo também, ô povo. Esse daqui é a inspiração daquele perfume rosado, floral, frutado, com frescor. Um cheiro completamente primaveril. A gente usa de dia a tarde, de noite. Uma fragrância excelente pra ser usada como assinatura olfativa, tá? Vai lá, filha, sente daí que eu sinto aqui. Já testei todas elas, ok? Hoje eu vou falar sobre cada um desses perfumes que chegaram pra mim. E a similaridade também, né? E como ficou na minha pele. Que delícia, meu povo. Que delícia. Esse daqui é pra quem ama os perfumes cor-de-rosa. Gosta de um perfume floral, rosado, levemente frutado e com muito frescor. Está aqui. Lá no site vocês irão encontrar com Bright Woman. Que se trata do cristal brilhante da marca da Versace, tá bom, gente? Daquele perfume rosinha, que tem muito da peônia. Tem um lado almiscarado delicioso. Tem frescor. Tem notas cítricas de saída. Um cheirinho especial, delicioso, pra gente usar de dia de tarde e de noite. Tá bom, gente? Esse faz isso tudo. Dá pra usar como assinatura olfativa de boaça. Uma fragrância que traz versatilidade. Um floral delicado, encantador, primaveril, cor-de-rosa, almiscarado. Tem o frutado da Romã, né? Junto com o Iuso, que são notas cítricas. Gente, amo esta fragrância. Tem original na minha coleção. Posso passar pra vocês que é bem igual. É bem similar. Bem perfeitinho. Bem perfeitinho. É ele. Parabéns aí toda a equipe. Ok? O que mais chegou pra você, Fê? Deixa eu mostrar agora dos meus frasquinhos cut, 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 cut de 25ml. Aqui. 25ml. Todos eles na concentração eau de parfum. Mesmo que o perfume original seja na concentração colônia ou de toalette. Sempre será na concentração ou de parfum que vocês irão encontrar na JS de Lavigne e também de outras marcas que eu menciono, que eu sempre indico a vocês. Certo? Então, vamos lá abrir este bonitinho aqui, que se chama o que, Fê? Ah, meu povo. Deixa eu mostrar pra vocês o frasquinho bem cut, bem lindo, bem maravilhoso. Olha o charme do frasquinho, ó. Já notaram pelo nome, né? Já pegaram daí. Já pegaram daí. Mão Intense. Qual é a fragrância, Fê? Mão Intense. Vamos lá. Sente daí que eu sinto daqui. Não sei que vocês já sabem, mas, ó, vou passar pra vocês do mesmo jeito. Delicioso. Esse perfume é pra quem ama lavanda, o aromático que vem da lavanda. É um lado também empolado, polvoroso pela íris, abaunilhado e adocicado pela baunilha. Ah, meu povo, ele se trata do Mão Guerlain na versão Intense, tá bom? Isso mesmo. Fê, ele lembra, ele parece, né? Um se assemelha ao outro, de fato? Sim. Bom, de primeiro instante, de primeira borrifada, o perfume da GV Designers abre um pouco mais leve, tá bom? Ele não abre explosivo e expansivo, assim como o Mão Guerlain na versão Intense. Eu tenho aqui na minha coleção, aliás, eu tenho todas, todas as versões de Mão Guerlain. Tá bom? Posso passar isso, posso afirmar pra vocês que esse daqui abre um pouco mais leve, mas ele vai ganhando corpo, ele vai ficando muito igual, né, na secagem da fragrância. Então, lembra por demais, uma similaridade excelente. Reiterando que essa é uma fragrância que foi lançada no ano de 2019, você tem que amar o aromático que vem da lavanda, é, o lado abaunilhado e doce também, e ele é aquecido de fundo por conta da fava tonka. A fava tonka temos? Temos muita. E ele também é bastante polvoroso por conta da íris, tá bom, gente? Então, tá aqui tudo numa só fragrância. É delicioso, delicioso. Mais, Fê, mais, Fê, queremos mais. Temos mais. Também o outro aqui, versão de 25ml, vamos abrir, vamos fazer aquele esquema, seja daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, filha. E esse daqui, meu povo, vocês vão sacar também pelo nome. Vão pegar, sim, de já pelo nome dele. Liberty Intense, já sabe qual é, né? Já sabe, já sabe que ele é trabalhado na lavanda, aromático também, Fê, mas ele lembra a mesma lavanda, a mesma baunilha do Mongerlã. Nada, nada, nadinha, tá? São ambas fragrâncias, carregam notas olfativas semelhantes, porém com cheiros bem diferenciados, ok? Mongerlã é trabalhado numa lavanda doce, atalcada e bem menininha. Isso, já ouviram o bordão bem menininha. Então, isso é o Mongerlã. Já a fragrância, gente, o Libre, na versão Intense, é trabalhado no lado aromático que vem da lavanda, porém ele traz ousadia, ele traz uma mulher mais empoderada, uma mulher mais autoritária, né? Ela sabe o que faz, ela sabe o que quer, ela é determinada, ela é autossuficiente, ela é independente, ela é poderosa e ela usa Libre Intense de Yves Saint Laurent. Entenderam? Não se trata de um perfume bem menininha. É um perfume mulherão de verdade. E o Libre Intense é o que eu acho menos compartilhável de todas as versões. A versão Intense, por trazer uma baunilha mais cremosa e mais adocicada, eu acho ele mais feminino, isso mesmo. O Libre, na versão EDT e na versão Eau de Parfum, eu acho compartilháveis por demais, tá? Homens e mulheres. Agora, o da versão Intense, eu acho o mais feminino de todos os seus irmãozinhos. Se esse daqui tá aprovado, meu povo, tá aprovadíssimo, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente, tá? Muito, muito, muito. Ah, eu tenho meu Libre ali Intense, posso afirmar pra vocês. É bem, bem, bem igual, tá? Também abre um pouco mais calmo, um pouco, com um pouco mais de frescor do que a versão do original, mas na secagem fica muito semelhante. Certo? Mais opções, Fê? Queremos? Então temos. Eita, que esse daqui é de um perfume que não temos inspirações ainda, gente, não temos inspirações dessa fragrância exclusivo. Exclusivo, feito pela gvdesigns.com.br. Gente, é o Roma, Roma 5, olha só. Roma 5 é a inspiração do perfume da Valentino, que eu sou apaixonada, apaixonada, tá? Todos eles com uma fixação excelente, fixação de até 6 horas, tá? E exala, alguns exalam a todo tempo e a todo momento, como o Libre de Salohan, o Mungerlan, na versão Intense, também exala perfeitamente bem, nas primeiras duas horas, depois ele vai se acalmando. O perfume da Versace, ele já traz Versace, mas versatilidade. Eita, que rimou, né, Fê? Mas é isso que ele traz mesmo. Mas versatilidade, um perfume mais dia a dia. Sendo assim, não é uma fragrância que fixa e exala horrores. É um perfume que fica mais juntinho, certo, meu povo? Agora vamos falar do Roma 5. Roma, né, nesse bonitinho aqui, gente, sou apaixonada, sou viciada com... Nossa senhora, nossa senhora. Um floral frutado, polvoroso também, delicioso, delicioso. Eu sou assim, encantada, fascinada com essa fragrância na minha coleção. Gente, ele se trata do Valentino em Roma. Ele mesmo. Qual é, Fê, você tem aí pra poder mostrar pra gente? Eu tenho todos pra poder mostrar pra vocês, gente. Mas nem todos estão aqui na minha bancada agora. Tá uma bagunça? Deixa eu procurar ele por aqui. Achei, achei o meu bonitinho. Olha aqui. Inspiração deste daqui, deste Valentino Bum em Roma, tá bom? O Dona Bum em Roma. Floral frutado, doce, cremoso também. Pra quem não sabe, essa daqui é uma fragrância que foi lançada no ano de 2019. E ela abre muito frutada pela groselha, né? Temos o toque ajasminado, que é do início ao fim que nós sentimos. E a baunilha de fundo, gente. A inspiração é muito perfeita. Fê, já quero correr e comprar, filha. Então, é isso. Muito gostoso. Muito gostoso, de verdade. Tá aprovado, usado, testado e aprovado por mim aqui. Ok, meu povo? Bora lá. Temos mais? Caramba, é muita novidade. É, é. Pra você ficar tão empolgada quanto eu estou aqui deste ladinho. Vamos lá, abrir o outro frasquinho de 25ml da GV, né? Esse não é, J.A., esse fala GV Designers. Então, fala daí, filha. GVDesigners.com.br Cadê meu cartaz, se eu puder morrer faixa aí? Vai, sente. Delicioso. Ele é chique, ele é chifre, ele é elegante, ele é sofisticado. Um perfume exuberante que foi lançado no ano de 2014. E traz, né, o lado rosado, o lado da gardenia muito presente, né? Ele é um clássico chifre delicioso, gente. Muito diferente de tudo também que conhecemos no mundo da perfumaria. Vamos lá. Fê, você não mostrou o nome. Não mostrei mesmo de propósito, gente. Não mostrei mesmo de propósito. Se vocês viram daí, não foi porque eu mostrei. Porque vocês têm um olho muito clínico. Muito assim, né? Muito zoiuda é você, filha. Mas vou mostrar agora. Ele é um chifre clássico, maravilhoso. Traz o lado frutado também. Temos frutas secas nessa fragrância. Morango. Morango não é tão proeminente, tão destaque aqui não, tá? O destaque dessa fragrância é o lado chifre que ela carrega. Rosas, gardenias, musgo, patchouli. Porque temos o lado amadeirado também, terroso. Delícia, delícia, delícia. Almiscarado. Com aquele toque especial que vem do Rui Barbo. Sacaram qual é? Vamos lá. Pantera, meu povo. Pantera é o La Pantera de Cartier. Não é mesmo? Eu tenho aqui na minha coleção. Vamos ver se ele tá por aqui. Se eu peguei, né, gente? Se eu peguei ou se eu não peguei. Se eu esqueci dele. Muito bom, muito bom. Similaridade também. Nota 10, tá? Tenho ele aqui. Eu peguei na versão Leger, meu povo. Olha, meu La Pantera, eu peguei o da versão Leger, tá? Mas também se parece. Um lembra muito o outro, tá? Quem gosta de um. Quem gosta do Eau de Parfum vai gostar da versão Leger também. Traz as mesmas características. Porém, a versão Eau de Parfum traz um pouco mais de intensidade. E o Leger, um pouco de mais versatilidade. Mas é bem parecido. Muito gostoso. Se tá aprovado, tá aprovadíssimo também. Fixação, Fê. Também. Vai de 6 horas na pele e exala cerca de 1 hora, 1 hora e meia. É isso. Bora pra próxima fragrância. Próxima e última, gente. Majá, 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 majá. Queria falar mais. Queria ter mais pra poder mostrar pra vocês. Também no meu frasquinho de 25 ml. Abrimos aqui. Olha eu escondendo o nome. Agora eu tô esperta. Tô esperta com vocês. Vai lá, filha. Faz aquele esquema. Sente daí que eu sinto daqui. Vou mostrar nome agora não. Porque vocês já vão pegar de imediato, tá? Olha. Ai, que delícia. Ah. 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 Ele é rosado. Traz rosas. Peonhas. É um lado frutado também. Só que é um frutado com muito frescor. E muita versatilidade que a gente também usa ele no dia a dia. Oh, meu povo. Inspiração de Codicol de pau. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Mon Rose. Mon Rosé. O que vocês acham que é? Já sei, Fê. Mon Guerlain na versão Rosé, filha. O Bloom of Rosé. Então, é isso, meu povo. Eu tenho aqui. Peguei, peguei, peguei. Eu não peguei. Eu tenho dois, né? O da versão Eau de Parfum e tem o da versão EDT. Esse daqui, o da GV Designs, ele foi inspirado na versão EDT. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Aqui, o meu bonitinho. O que tem a fita mais rosada. Estão vendo, gente? O da versão Eau de Parfum, ele traz a fita um pouco mais avermelhada. E esse daqui um pouco mais rosada. Tá? Vai lá, filha. Sente daí que eu sinto daqui, daqui, daqui. Olha que gostoso. Olha. Fê, é o Mon Guerlain mais versátil que você tem na sua coleção? Com certeza. Absoluta. Ok? É o mais versátil. É o mais fácil de usar. Mais fácil de agradar. Você usa todo tempo e a todo momento. Um rosado delicioso. Ele traz notas cítricas, gente. Bem gostosas de saída. Assim, você borrifa assim, ó. Borrifa. E você sente o frescor que vem das notas cítricas. Você sente o Nero ali também presente. E o lado rosado dele é bem delicioso. Muito, muito, muito bom de verdade. Então, pra você que não é apaixonada naquele lado da lavanda, naquela baunilha cremosa, né? Naquele Mon Guerlain clássico de verdade. Mon Guerlain Intense, Mon Guerlain EDT. Todas as versões de Mon Guerlain são trabalhadas na baunilha, bem puxada, né? Tirando a Bloom of Rosé, da versão Eau de Parfum e também da versão EDT. Então, é isso que vocês irão encontrar aqui. Um Mon Guerlain muito mais versátil. Vocês gostaram dessa maravilhosa novidade? Do grupo JA Essence de Lavie? Eu amei. Depois vocês me contem daí do outro lado. E os preços? Fê, como é que estão os preços? Gostei, tá bom, gente? As versões de 25ml estão na faixa de R$55,00. E no frasco de 100ml, R$139,00. Nessa média aí de preço. Então, é isso, meu povo. É isso, é isso, é isso. Olha só, gente. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau, gente.